Gravando, olha que legal. Casal disléxico? Tô emocionado real. Não sei se é por causa da pandemia, mas tô emocionado. Tô emocionado. Ai, história linda. Coraçãozinho. Fala, meus geônicos. Eu sou Túlio Mello, jornalista do G1. E como eu tô em quarentena nessa pandemia, eu vim contar uma historinha de amor. Baneiro, ficou muito... Tá rápido. Um casal que se conheceu lá em 2016 resolveu casar esse ano. E pra celebrar a data, eles resolveram fazer um ensaio fotográfico um pouco diferente. Nada de igreja, praia, sacada de hotel. Eles tiveram bastante estilo na escolha, até por ser um casal que tem dislexia. Antes de eu contar esse babado, quebra o nosso galho e deixe seu joinha aqui no nosso vídeo, vai. E claro, segue nosso canal. A Janine e o Joe tem dislexia. Ai, JJ. Não, lá é JJ. Vamos lá no dicionário. Dislexia. Perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais. Hoje, os léxicos têm visão e inteligência normais. Eles só têm mais dificuldade em associar letras e sons. E isso acaba refletindo na leitura e na escrita. Mas existe tratamento e eles podem viver normalmente. Voltando lá pra historinha romântica, JJ se encontraram pela primeira vez pessoalmente numa livraria, que também é uma cafeteria em Oxford, na Inglaterra. E eles são apaixonados por literatura. Cinco anos depois, eles se casaram e escolheram justamente aquela livraria pra ser o cenário do ensaio de casamento deles. E é claro, aproveitaram a oportunidade pra dar uma moral pra loja. Em vez de presentes convencionais, eles pediram aos convidados pra ganhar vale-livros da livraria. E eles mesmos lá resolveram comprar livros pra eles também. E atualmente, eles já têm 800 livros em casa juntos. E a história bombou tanto que até a livraria compartilhou a foto da celebração nas redes sociais. Uma história não só de amor, mas também de superação de preconceito. Mas, gente, eu vou chorar. É, eu tô encalhado, né? Mas conta aqui, vocês que além de estarem na quarentena, estão na quarentena assim como eu. Onde seria o lugar perfeito pra se ter um date e depois fazer o ensaio de casamento? E você que já tem um crush? Onde vocês se conheceram? Comenta aqui embaixo que eu tô querendo chorar. Só entro em câncer. E se essa história deu aquela aquecidinha no coração, compartilha esse vídeo com os crushes, ativa aqui o sininho pra sempre quando a gente tiver uma história nova do Olha Que Legal, a gente avisar vocês. E, claro, fica de olho no nosso site, né? G1.com.br Música 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 Música